Será que é tão difícil assim Encontrar alguém pra se amar Parece que hoje em dia ninguém mais quer saber Mas juro não vou desistir Sozinho eu não consigo ficar Sem sua companhia eu não consigo viver Eu já tentei em outros braços Outros carinhos, outros sentimentos Mas me perdi nos seus abraços E seu sorriso não me sai do pensamento E se volta amor, eu não posso te perder Eu não consigo sem você Ficar distante é tão ruim Você sabe que o meu amor É você Eu não consigo mais viver A dor parece não ter fim Você sabe que o nosso amor É pra valer Eu não consigo sem você Ficar distante é tão ruim Você sabe que o meu amor É você Eu não consigo mais viver A dor parece não ter fim Você sabe que o nosso amor É pra valer Será tão ruim